Comando Geral Penitelli, receio na despaiso, rodejala o controlo, bafatim, rei armas e recomando o município Cira. Comandante Geral Penitelli, comissário Faustino da Costa, atribuiu na despaiso, sob a inspeção, rodejala o controlo, bafatim, rei armas e recomando o município de Linha. Comissário Faustino da Costa afirma, comando, bale controlo na membro Cira, quando bautiliza são armas, tu ir ora serviço. Comandante Geral Penitelli, comandante Geral Penitelli, comandante Geral Penitelli, comandante Geral Penitelli, membro polícia Ida, tirumate cidadão na Endrua Ijelahane, tamba se Ijela o processo. Comandante Geral Penitelli, comandante Geral Penitelli, comandante Geral Penitelli, A consequência não tem gravidade de violação de veneia, mas o significado é que tem que ser isso, é claro que a responsabilidade policial, a universidade tem que gerar. Antes não, a Provedor da Provedoria de Direitos Humanos não é justiça. Se Zunha Maria Gomes recomenda, o Comandante Geral Penitelli, o decreto regulamento rigor, não é, vela, controla armas o dia. Juvenal da Silva, João da Costa, RTT Ali.